Deputados que façam seu registro biométrico no terminal de presença. Leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, dispensa na leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós temos aqui, a presidência comunica que está aberta até o dia 30 de novembro de 2019, o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei número 1085-2019 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que autoriza abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado, protocoladas na Assembleia e na Comissão de 8 às 18. Essa comunicação nós temos repetido exatamente para que todo mundo está em dia com a informação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Antes, aqui, o requerimento. Antes, entretanto, nós temos aqui um requerimento de minha autoria e vou passar a presidência ao vice-presidente Virgílio Guimarães. Muito obrigado. Nobre deputado, Elita Arquínio. Retirar de pauta o projeto de lei complementar, número 10 de 2019. Em votação, os senhores deputados que podem permanecer em seus lugares. Aprovado. Devolvo a presidência ao novo deputado, Elita Arquínio. Eu vou aqui esclarecer por que foi pedido. Porque já está um questionamento da deputada Laura Serrano. Eu ia falar antes, porém deixei para declarar agora, porque está havendo um entendimento com o governo sobre outros projetos que estão ligados a esses. Então, o governo pediu prazo para a gente... Nós acordamos com o líder do governo para continuar mais uma semana retirada de pauta até que haja um entendimento com pretensões de outros deputados com relação a outros projetos. Essa casa é a casa do entendimento. É a casa da busca de soluções. Então, existem posições e existem pretensões de deputados com relação ao projeto de lei. E isso está suspenso até e está acordado com a liderança do governo. E sorte, certamente, com o governo para que haja esse entendimento. Depois, esse projeto está sendo analisado, porque ele tem alguns senões no nosso relatório. Então, para nós ajustarmos, nós temos que entrar no entendimento, que é o entendimento, o melhor caminho, em vez de fazer oposição, em vez de ter uma polarização de posições. Então, nós estamos buscando o caminho do bom senso e da concordância. Projeto de lei 5.218, barra 2018, primeiro turno, acrescenta dispositivo ao artigo 12 da lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O autor, o deputado Antônio Carlos Arantes. A relatora é a deputada Laura Serrano, com a palavra. Eu pergunto se a V. Exª está em condições de ler o parecer. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria de fazer um requerimento, de baixar a inteligência a respeito desse projeto. Vou proceder aqui à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada que este subscreve requer, na condição de relatora do projeto de lei número 5.218, de 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que acrescenta dispositivo ao artigo 12 da lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, para que se manifeste a respeito da proposição, em especial sobre as seguintes informações. 1. Análise da pertinência do projeto de lei em tela, sob a perspectiva do artigo 14 da Lei Complementar Federal, nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. Apresentação de memória de cálculo do impacto fiscal da redução de alíquota prevista no projeto de lei. 3. Apresentação de memória de cálculo estimado de possíveis efeitos indiretos de aumento do volume de arrecadação do Estado pela redução de alíquota do tributo, com avaliação da eventual mitigação ou mesmo da compensação da diminuição prevista na receita tributária, como, por exemplo, o aumento da demanda direta pelo óleo diesel ou por serviços e bens que utilizam esse combustível como insumo. Só para esclarecer, senhor presidente, o objetivo desse requerimento e dessa solicitação é avaliar algumas questões relacionadas ao projeto do deputado Antônio Carlos Arantes, que prevê uma redução de 5% na alíquota de ICMS do óleo diesel. E, obviamente, a gente sabe que isso vai ter um impacto de renúncia de receita no Estado, mas o nosso objetivo é avaliar se essa possível redução de alíquota poderia gerar um aumento da demanda pelo produto ou pelos serviços que estão relacionados a esse insumo, que pudesse mais do que compensar a arrecadação do Estado. Ou seja, aqui a gente está fazendo as perguntas no sentido de avaliar uma possível posição em relação a esse tributo na curva de Laffer. Ou seja, a gente sabe, no entanto, que a situação do Estado é extremamente complicada no que tange à questão fiscal, mas o nosso objetivo é verificar se uma eventual redução de imposto, nesse caso, poderia gerar uma compensação em termos de aumento da demanda que gere aumento da arrecadação por volume, apesar da redução de alíquota. Entendemos que esse é um ponto complicado, mas eu acho importante a gente passar por essas questões de avaliação de como o mercado reagiria a esse movimento. E é por isso que eu solicito, então, baixar a inteligência, para que a gente possa ter uma avaliação mais responsável desses processos, já que, como deputada do Novo, e eu tenho certeza que também o objetivo do Executivo é, sendo possível redução de alíquota, desde que não haja redução da arrecadação, ou seja, se houver um aquecimento econômico que permita aumento do volume, é um ponto que a gente acha importante avaliar. Eu estou de acordo com o seu argumento, e acho que essa análise é muito importante, e, portanto, então, nós vamos colocar em votação o nosso requerimento. Sr. Presidente. Eu acho muito importante a sua posição, é zelosa e, no que se trata exatamente de redução de alíquota, é preciso de ver se isso pode, às vezes, gerar um incentivo, às vezes, paradoxalmente. Então, tem que ser feita a análise mesmo, é pertinente, muito pertinente o requerimento. Com a palavra, Virgínio Guimarães. Eu fiquei atento à leitura da nobre deputada Laura Serrano, mas eu não vi todos os quesitos que ela pede informação. Evidentemente que nós estamos querendo ver qual seria o impacto da arrecadação. Ela faz uma série de questionamentos, que são dirigidos à Secretaria de Fazenda. Existem, eu acho, outros quesitos, deputada, que poderiam ser, talvez, dirigidos à Secretaria de Transportes, hoje é em obras públicas, que eu não sei se tem estudos de tráfego nas rodovias troncais, a questão de se tem algum estudo a respeito do abastecimento, das alíquotas dos estados vizinhos. Eu sei que São Paulo tem uma alíquota de 12%, foi para 10%, voltou para 12%. Eu não sei como foi feito o cálculo desses 10%. Os demais estados vizinhos, eu creio que têm uma alíquota bastante superior. Eu não sei exatamente. Esses 10% colocados aqui, eu tenho a sensação que a reação de São Paulo seria instantânea. Seria instantânea. O São Paulo já baixou para 10%, voltou para 12%. Eu não vim preparado para essa discussão, mas a questão da alíquota do diesel, ela é muito relevante, da alíquota do diesel. Eu não sei qual é a questão, o impacto do trânsito das rodovias troncais, o trânsito de passagem por Minas Gerais. Evidentemente que nós temos um impacto enorme, eu não sei o cálculo da utilização do diesel no nosso estado. Por exemplo, o transporte urbano, eu tenho a impressão que tem um peso enorme. O transporte carga interno. Tem uma série de coisas, para fazer um estudo sobre elasticidade de preço, e preço vis-à-vis o impacto tributário, a cunha tributária. É um estudo bastante complexo. Complexo, mas é viável de ser feito. A nossa assessoria aqui faz. Eu, da minha parte, já fiz isso várias vezes, a respeito desse impacto, inclusive a respeito do impacto sobre os combustíveis fósseis, vis-à-vis o etanol, que também tem um grande peso na arrecadação do estado. É bom saber disso também. Enfim, o estudo de impacto tributário em combustíveis, ele é muito... Eu não sei, porque seguramente o deputado Antônio Carlos, ele elaborou os estudos, para chegar à conclusão que haveria um aumento de receita. Talvez não tenha colocado aqui. Mas, seguramente, se ele afirma que ele tem um embasamento para essa conclusão. Não sei também se poderia nos repassar essa memória de cálculo, essas planilhas. Mas, eu creio até que seria interessante ter uma ampliação. Eu iria pedir vistas, exatamente para poder proceder esses estudos a respeito desse... Mas, estou de acordo. Talvez possamos solicitar, independente da sua diligência, solicitar da Secretaria de Transportes e Obras Públicas as informações referentes à questão do fornecimento de diesel, consumo de diesel nessas rodovias. Terminei. Terminado. Então, nós vamos colocar em votação... Tem uma proposta. Ah, tem uma proposta. Eu tinha que... Faria um outro pedido da Secretaria de Transportes. Se a deputada estiver de acordo, faça questionamento à Secretaria de Fazenda. E, também, não sei se a Secretaria de Transportes de Minas tem os dados a respeito do trânsito de ônibus e caminhões e abastecimento nas rodovias troncais. Eu concordo. E um levantamento da Secretaria de Fazenda, que está no CONFAS, sobre as alíquias dos estados vizinhos, sobretudo de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu concordo, deputado Virgílio, e acho importante, sim, que a gente faça esses questionamentos também para a Secretaria de Obras e Infraestrutura, responsável pelos transportes aqui em Minas. E, sim, sem dúvida, que é uma análise complexa, mas é uma análise importante e relevante para que a gente possa fazer uma boa avaliação no que tange a essas questões de redução de impostos. Como eu disse, e já venho colocando em alguns pontos, em termos de gestão pública, é uma irresponsabilidade reduzir alíquotas de impostos no momento em que a gente tem uma crise fiscal tão grave, um déficit de R$ 15 bilhões no orçamento desse ano, e que só seria factível ou possível, ou responsável do ponto de vista de gestão, se for possível comprovar que uma eventual redução dessa alíquota vá gerar um aumento mais do que proporcional na arrecadação via aquecimento econômico. Então, o objetivo é realmente esse, e concordo que é importante que essas informações sejam solicitadas ou que seja consultada também à Secretaria de Obras e Infraestrutura. Eu queria acrescentar, deputado, que é bom lembrar que o consumo do diesel é um consumo inelástico, é uma cidade muito próxima a zero. Portanto, a questão de alíquota nos remete muito mais à guerra fiscal entre os estados do que à questão do volume global de consumo. Talvez o diesel seja um dos produtos com menor elasticidade. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é só aonde cada um vai abastecer. Porque a frota em diesel, ela, a curto prazo, ela não é readaptável com facilidade. Os caminhões, os ônibus urbanos, interurbanos, a frota, e a utilização da frota também, de diesel, ela é muito inelástica. Não é feito os automóveis particulares, por exemplo, que têm uma elasticidade de volume. Se eu aumento o preço do combustível, você deixa o carro em casa. O diesel, não. Então, é um cálculo... Eu não sei como o deputado Antônio Carlos Arantes chegou a essa conclusão, mas é um cálculo muito difícil. Eu acho muito difícil que isso ocorresse. Sobretudo porque São Paulo, com certeza, iria fazer a redução para 10%. Com certeza. Seria instantâneo. Já foi e já voltou. Então, eu gostaria de saber, eu nem sei como é que está São Paulo hoje. Eu estou falando aqui de memória. Para mim, eu acho que é 12%. Eu acho que é 12%. Sintetizando, eu estou entendendo que isso aí não tem uma forma de calcular o melhor algoritmo. Dessa forma, você disse que é inelástico. Se é inelástico, nós vamos procurar, dentro dessa complexidade, esse nó gordo aí. Mas eu pergunto à deputada se ela incorpora a ideia do nosso deputado Virgílio. Não, sim. A ideia de que a gente deve consultar também a Secretaria de Obras e Infraestrutura, eu acho que é importante. Tá. Aí você vai acrescentar alguma coisa agora no relatório? A consultoria quer saber? Não, pelo que eu entendi, a ideia é que vai ser feita uma emenda para fazer essas mesmas perguntas para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Quer dizer que ele permanece dessa forma, o requerimento. O ônibus e caminhões das estradas. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos suspender por alguns minutos para haver um entendimento do deputado Virgílio Guimarães de tal forma que possa ser colocada no seu relatório, porque o nosso regimento pede... Pode votar. Então, senhores deputados, que aprovam o requerimento sem alteração do texto, permaneça como se encontra, aprovado. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães, para declarar voto. É muito simples, as questões que coloquei são pertinentes, mas, como bem lembrou a assessoria, e com a concordância plena do presidente e da relatora, para fazer as respostas com a segurança, a própria Secretaria da Fazenda ou já tem esses dados, e não a Secretaria que cuide de transportes, que é de obra de infraestrutura e obras públicas, ou a Secretaria de Fazenda faria os questionamentos à sua vizinha ali, Secretaria que cuide do transporte, que é a CETOP, não sei bem, é a sigla atual, e faria a resposta. Então, evidentemente que as questões que coloquei são relevantes, mas, bem provavelmente, a fazenda já os tenha também. Quanto ao volume de vendas nessas rodovias, às alíquotas praticadas, até porque isso seria visto como assunto de guerra fiscal, e, portanto, confassa a análise comparativa das alíquotas com os demais estados. Portanto, a Secretaria de Fazenda, com certeza, ou já tem os dados que eu queria acrescentar, ou ela própria, para responder de uma maneira completa, ela mesma buscará os dados da Secretaria com a irmã. Por isso, fica do jeito que está, com minha plena concordância. Bom, então, vamos passar para o próximo projeto, porque agora vai baixar a inteligência. O projeto de lei 125, barra 2019, primeiro turno, altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O autor é o deputado João Leite, o relator é o deputado Fernando Pacheco. Eu pergunto se está em condições de ler o seu relatório. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Bom dia, presidente da comissão Elita Arquino, e bom dia às deputadas, aos deputados presentes, a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia, bom dia também a todos os funcionários, com os assessores, que nos dão todo o suporte. E, nesse momento, então, lerei o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei, nº 125, barra 2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado João Leite, o projeto em epígrafe altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Vem agora a matéria a esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea C e D do Regimento Interno. Fundamentação. A matéria em comento tem por objetivo acrescentar dispositivo à Lei Estadual 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Nos termos do projeto, pretende-se acrescentar ao parágrafo 4º do artigo 113, o inciso 3, que determina que seja informada a relação de equipamentos adquiridos com os recursos arrecadados com a taxa de segurança pública decorrente de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, CB, MMG, e seus respectivos valores, e o inciso 4, que estabelece que seja divulgado o total anual de despesas realizadas por município com esta verba. A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria encontra-se dentro da possibilidade de legislar deste Parlamento. Apontou que a proposição da maior densidade normativa ao princípio da publicidade, que é um dos fundamentos da administração pública no ordenamento jurídico brasileiro. Indicou, ainda, que está em consonância com a Lei Federal nº 2.527, de 18 de novembro de 2011, popularmente conhecida como Lei do Acesso à Informação. Dessa maneira, concluiu pela aprovação do projeto em sua forma original. Lembramos que a Secretaria de Estado de Fazenda, em sua página oficial na internet, publica quadrimestralmente o demonstrativo atualizado da execução orçamentária da taxa de segurança pública. Esse documento contém a receita mensal e a acumulada no ano, discriminadas por órgão e por item, e a despesa executada, cuja fonte são os recursos da taxa de segurança pública, mensal e acumulada no ano, discriminado por órgão, por natureza e por grupo de despesa, conforme determina o artigo 113, parágrafo 4, da Lei nº 6.763, de 1975. Por sua vez, a Lei nº 23.375, de 9 de agosto de 2019, alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 113 da Lei nº 6.763, de 1975, para que, a partir de janeiro de 2020, o produto da arrecadação da taxa a que se refere a tabela B, anexo à norma, seja vinculado ao CBMMG, e aplicado no percentual mínimo de 50% no reequipamento, prioritariamente, da unidade operacional de execução da corporação responsável pela área de atuação em que se encontra o município em que foi gerada a receita, e no percentual máximo de 25% no pagamento de pessoal e de encargos sociais. Assim, o detalhamento da relação de equipamentos adquiridos e os seus respectivos valores e o do total anual de despesa realizada por município com os recursos arrecadados com a taxa de segurança pública, é instrumento fundamental para que a sociedade mineira e esta casa possam fiscalizar a arrecadação e aplicação dos recursos arrecadados por meio dela. No que é próprio desta comissão, cabe destacar que o projeto, ao municiar o cidadão com informação sobre a arrecadação de um tributo específico e o gasto com ele, favorece seu acompanhamento e sua fiscalização de forma a dar concretude ao princípio constitucional da publicidade. Considerando que o artigo 113, parágrafo 4º, Lei Estadual nº 6.763, de 1975, já atrasa a obrigação de que o Poder Executivo divulgue na internet a arrecadação e a despesa decorrente da execução orçamentária da taxa de segurança pública, o efeito do projeto em análise é apenas prover mais detalhes a esses dados. Dessa maneira, não se trata de impor obrigação onerosa ao governo do Estado, razão pela qual não se contempla, neste momento, repercussão orçamentária negativa. Conclusão. Diante do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei nº 125, de 2019, em primeiro turno, na forma original. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2019. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. A palavra do deputado Virgílio Guimarães. A frase final do relatório do parecer me leva a votar favoravelmente, porque eu ia dizer que esse acompanhamento já existe. O Tribunal de Contas do Estado é o maior conciliar da Assembleia Legislativa. Anualmente, recebe, tem que dar parecia sobre aprovação, vai saber cada equipamento, quanto custou, se foi correto, se foi licitado, e vem depois aqui na comissão para a gente aprovar. Então, essa prestação de contas já é feita, já é de conhecimento público, e o nosso órgão auxiliar, que é o Tribunal de Contas, que eu nem sei se devia chamar Tribunal, devia chamar Conselho de Contas, porque quem julga é a Assembleia, não é o Tribunal, mas de qualquer maneira já existe. Mas essas taxas, eles têm um acompanhamento assim mais, digamos, para e passo, só ajuda, dá transparência, é bom, e de uma maneira, acho que nem trabalho burocrático dá, o que eles têm que fazer mesmo, eles têm que mandar as informações. Então, acrescenta mais um aspecto do acompanhamento aí, que eu acho que o cidadão, ele se sentirá mais confortável ao pagar a taxa, porque ele vai, não tempos depois, na prestação de contas junto ao Tribunal, mas de uma maneira mais imediata, ele vai acompanhar os benefícios ocorrendo à medida que o ano vai, no transcurso do ano, o seu comentário final ganhou o meu voto favorável. E eu queria acrescentar, presidente, pois não, por favor. É interessante a gente também exemplificar, o município vizinho à minha cidade, de Leopoldina, ele tem um corpo de bombeiro, ele tem um caminhão, mas ele não tem, por exemplo, um veículo, tração quarto por quarto, para ir em alguns afogamentos, algumas estradas mais assim, e ele tem que ir de caminhão, levar o corpo de bombeiro para fazer uma situação de resgate, e sobrecarregando o caminhão, ocupando ele indevidamente, porque não tem outro meio de transporte. Até estou tentando ver, junto ao governo, se a gente consegue um carro usado, semi-usado, ou que esteja em condições de ser reformado para esse tipo, para não fazer um uso indevido do equipamento. então, essas informações, quando forem emprestadas, vai colocar até a gestão do corpo de bombeiro em análise, se ele está realmente comprando o material e o equipamento realmente necessário. Então, eu acho que a lei do deputado João Leite, ela é muito importante, porque dá densidade, a lei que o sargento criou agora, que foi promulgada, foi sancionada dia 9 de agosto. Então, é muito bom isso, e essa casa está de parabéns de estar dando esse dinamismo de atualizar a lei, de dar transparência aos fatos e de propor uma gestão local dentro do município, de um recurso que é estadual. Eu acho que o município poderá expor essa prestação de conta nas câmaras de vereadores e em casos onde a sociedade vai poder manifestar, não, mas você comprou, equipamentos, mas está usando o caminhão para ir fazer um resgate de animal ou de afogados, sendo que o caminhão não é para isso, é para um incêndio, é para uma coisa. Então, essas coisas dão muita diretriz à efetivada eficiência que tanto buscamos no setor público. Então, eu fiquei muito lisonjeado de ser relator desse projeto por causa disso. Ele é simples, mas ele é eficiente e é pontual. tem a paridade do recurso para o município? Tem, mas vamos ver o que o município está gastando, senão gasta às vezes por má gestão em outra coisa e aí o dinheiro está sendo cumprido dentro da lei, mas está sendo mal usado, aí o governo estadual sai prejudicado porque delegou recurso para a corporação local fazer o investimento e ela não está fazendo corretamente. Então, nesse sentido que eu acho que o projeto é de uma prioridade tamanha e é muito bem colocado pelo deputado João Leite essa condicionante de transparência que é um dos princípios da administração pública. Muito obrigado, presidente. Parabéns pelo relatório que é completamente integrado dentro da complexidade da prestação de serviços dos bombeiros e então nós vamos colocar em votação o parecer em discussão alguém mais quer discutir encerra-se a discussão em votação o parecer os seus deputados que o aprovam e a deputada Laura Serrana permaneça como se encontra aprovado. Projeto de lei 542 barra 2019 primeiro turno dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos a serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado. O autor é o deputado Zé Reis o relator é a deputada Laura Serrano a palavra deputada Laura Serrano para ler o seu relatório o seu parecer. Obrigada presidente. Parecer de primeiro turno do projeto de lei número 542 de 2019 na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Relatório. A proposição de lei em epígrafe de autoria do deputado Zé Reis dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos em serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado. A comissão de constituição e justiça em análise preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente a comissão de transporte comunicação e obras públicas opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da comissão anterior. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com artigo 102 inciso 7 do regimento interno. Fundamentação O projeto de lei em análise pretende isentar do pagamento de pedágio os veículos em serviços dos consórcios públicos intermunicipais do Estado assim como aqueles cedidos ou alugados a esses consórcios desde que devidamente identificados. Para gozo da isenção o veículo deverá conter identificação visual do consórcio público intermunicipal pintura ou adesivo ou documento hábil que comprove o vínculo direto com o consórcio documento de propriedade do veículo em nome do consórcio o contrato de aluguel o contrato de sessão na justificação da matéria o autor destaca que em regra os veículos pertencentes ao Estado já usufruem dessa isenção o que por equiparação deve ser concedido também aos consórcios públicos uma vez que prestam serviço de utilidade pública e sem fins lucrativos além disso ele ressalta que a cobrança pode colocar em risco a viabilidade da maioria dos consórcios uma vez que a finalidade de seus veículos é atender vários municípios razão pela qual seriam onerados em excesso pelo pagamento de sucessivos pedágios em sua análise preliminar a comissão de constituição e justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição visto que a maioria dos consórcios públicos intermunicipais do Estado destinam-se a prestação de serviços de saúde e o projeto em análise pretende assegurar o princípio constitucional do amplo acesso a esse direito ademais a comissão citou o precedente do Supremo Tribunal Federal STF sobre o fato de lei estadual interferir nos contratos de concessão em curso embora modificações unilaterais nesses instrumentos jurídicos normalmente ocorram por ato do poder executivo por meio de termo aditivo lembrou a comissão que algumas situações específicas no entender do STF justificam a instituição de tratamento diferenciado tendo em vista a implementação de importantes preceitos constitucionais contudo no intuito de aprimorar a proposição e implementar condições mais práticas para comprovar as condições de isenção das quais se destaca a necessidade de credenciamento prévio do veículo no poder concedente o Estado de Minas Gerais e na concessionária da rodovia pelo qual trafegar a comissão opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número um que apresentou a comissão de transporte comunicação e obras públicas considerou a proposição meritória uma vez que desonerar esses veículos do pagamento de pedágio resultará em economia aos cofres públicos municipais e ao sistema único de saúde permitindo agilidade e redução de custos no transporte de milhares de pacientes para atendimento médico entre os municípios do Estado já que eles terão passagem livre pelas praças de pedágio por considerar as modificações introduzidas pela comissão anterior pertinentes a comissão de mérito opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um do ponto de vista financeiro e orçamentário escopo dessa comissão cumpre destacar que a implementação das medidas constantes na matéria em exame não cria despesa para o tesouro além disso corroboramos o entendimento das comissões anteriores de que eventual impacto no equilíbrio econômico financeiro em contratos vigentes nas concessões de rodovias será de pequeno valor e poderá ser sanado em revisões ordinárias e extraordinárias desses instrumentos jurídicos o custo financeiro adicional a ser arcado pelo usuário final será irrisório dada a quantidade reduzida de veículos de consórcios municipais em relação ao número total de veículos que trafegam nas vias nesse caso o subsídio cruzado que ocorre quando uma classe de usuários arca com um ônus maior para permitir a isenção de outros apresenta uma relação custo-benefício favorável e possibilitará maior eficácia na prestação dos serviços de saúde por fim concordamos com as alterações promovidas pelo substitutivo número um da comissão de constituição e justiça forma na qual consideramos que o projeto deve prosperar nessa casa conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 542 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão o parecer não havendo quem queira discutir o parecer nós vamos colocar encerra essa discussão e colocamos em votação o parecer os senhores deputados e a deputada Laura Serrana que concordam com o parecer permaneçam como se encontram aprovado passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão eu indago os senhores deputados se tem algum requerimento alguma alguma fala eu tenho uma declaração a fazer pois não eu fiz comentários aqui até até mais fora do microfone bastante severos a respeito do 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 projeto de lei de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes mas depois fui informado eu eu sempre faço questão de quando eu cometo algum deslize é é esclarecer de público o projeto foi apresentado antes da lei antes dos eventos de São Paulo então ou seja a época o deputado Antônio Carlos Arantes tinha elementos para apresentar o projeto de 10% então até nem nem critiquei aqui assim não só pedi mais elementos mas eu fui informado aqui pela assessoria que é um é um projeto representado ele é o mais antigo talvez eu não tenha tido atenção com isso talvez aí seja o caso já voltando ao tema o tema vencido porém como foi alvo de uma discussão grande aqui talvez ele estabelecer um critério que Minas teria que ter a menor alíquota que fosse praticado nos estados vizinhos ou alguma coisa por aí né podia permitir baixar que algum estado baixar que o CONFAS permite alguém baixar Minas baixa junto aí teria algum sentido para a gente não ser vítima da guerra fiscal então é só para corrigir um pouco os comentários que às vezes eu faço do ponto de vista técnico comentários excessivamente severos mas entenderam a intenção do autor e situando a sua época é claro que que isso coloca outras perspectivas talvez para algum substitutivo que viria dar atualidade a intenção não o texto mas a intenção que teve o nobre deputado Antônio Carlos Arantes como não há nenhuma matéria mais a ser tratada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do senhor o o o o o o